Eu era jornalista, me integrei ao movimento estudantil, que na época contestava a ditadura militar. Houve também um processo de endurecimento da ditadura militar, ela ficou mais fechada ainda. Isso tornou mais razoável a ideia de que o único caminho era a resistência armada. Então eu participei da resistência armada, fui preso em São Paulo, fui alvejado por um tiro, fiquei preso durante algum tempo, seis meses, e depois fui libertado no sequestro do embaixador alemão. A minha relação com a Anistia Internacional começou de uma forma mais forte quando o nosso destino estava no seu nível mais problemático. A pena de banimento significava que você nunca mais poderia voltar ao país. Mas havia outros países em efervescência. E o Chile era um país que vivia uma experiência muito promissora, que era a experiência da Unidade Popular. Mas, quando ruiu também a experiência da Unidade Popular, e nós olhamos para trás um pouco, nós vimos que o continente quase todo estava se fechando em ditaduras militares. Não tínhamos para onde ir. E cada país foi nos recebendo aos poucos. E no meu caso, e no caso dos brasileiros que foram comigo para Estocolmo, teve um papel fundamental Thomas Hammamberg, que era, se não me engano, o vice-presidente da Anistia Internacional. O processo de denunciar a ditadura militar no exterior, a partir de determinado momento, passou a ser um dos elementos mais importantes na oposição à própria ditadura. E o isolamento progressivo que ela ia experimentando a partir dessas denúncias, passou a ser também um dos incômodos maiores que ela tinha. Portanto, o papel da Anistia nesses casos foi muito grande. Na verdade, o que a Anistia nos deu foi esse vínculo com um mundo democrático, onde os métodos da ditadura eram rejeitados. E quanto mais esses métodos se acentuavam, mais a rejeição aumentava também. Então, ela foi um instrumento vital nesse processo de democratização no Brasil, uma vez que ela representou uma interface com várias democracias ocidentais que não aceitavam o que se passava aqui.